E ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi por que ela foi embora E eu fiquei pensando Em como foi bom, vai ser agora É, que pena, pra mim tava tão bom aqui Com a nega mais teimosa e a mais linda que eu já vi Dividindo o edredom e o filminho na TV Chocolate quente, meus olhar era só pro seu, mas cê não quis Eu era mó feliz e nem sabia Beijinho de caramelo que recheava meus dias Sorriso matutino, bom dia, paixão A boca, sabo, café, sua cachorra lá no colchão Pulando, a noite nós varava até as seis Sem despertador, levanta aí amor São mais de três da tarde Ouvindo os pancadão lá do vizinho Te ajudando a lavar a luz, cediu um escote bem baixinho Enquanto tomava banho, falando sobre a vida Com a certeza que achei a felicidade perdida Entre as almofadas Abraçado e quieto sem pressa Trocando cartinha Carinho cheio de promessa Eu te dei amor E um canto no meu coração Mas todo esse encanto não muda a situação Pensando que queria ser daqui pra frente Não sei se perdemos tempo O tempo se perdeu entre a gente Nah, e ó, que engraçado Achei que ia ser pra sempre Vi que eu sempre tive enganado Então faz favor, não esquece seu orgulho Quer ir embora Pode ir, mas devolve teus barulho Vai, vai, vai Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi por que ela foi embora E eu fiquei pensando Em como for igual vai ser agora Meu quarto pede sua arrumação Minha camisa, seu cheiro Metade de mim foi Já não me sinto inteiro Me deixou um bilhete escrito Eu nunca vou te esquecer Nem tudo aquilo que foi de tela Foi assim, sem dó de mim Deixou meu toca, disse que um DVD do chatrim Mesmo sabendo que eu prefiro Chaves E as guloseimas que nela me deixou só três Eu tenho que ir pra não chorar Tentando te esquecer, mas eu só consigo lembrar Não sei se outra peta vai tomar o seu lugar Mas com tantas opções eu acho que vale tentar Até porque você já tá em outro lugar Comigo você nem deve mais se importar Então faz favor, vê se esquece de mim E o fim da nossa história foi assim Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Algum cerveza e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi por que ela foi Não, não E eu fiquei pensando Em como for igual vai ser agora Vamos lá Uh-huh, uh-huh Oh, na-na-na-na-na-na-na Amém